E a verdade é que ninguém sabe qual é a verdade Foi atrás da humanidade, o que sabe é que vem a sorte Vamos destruir o mundo por completo e domina a Marte, Mary You die Ei, Mary, segura minha mão Vamos direto pra Saturno, viajar pelos anéis E acima de tudo, firmar nossos três Nesse nosso novo mundo Viajar espaço menos segundo Ei, Mary, por favor fica comigo Não me deixe sozinho Que eu me sinto perdido nessa grande cidade Seria uma sanidade Sozinho, sozinho Como astronauta Porque você faz falta, ei, Mary Olha esses pontos brilhantes do céu Prontos pra você passar o pincel E deixar esse mundo todo colorido Do Beto mais sobrio A procura do seu sorriso Que me leva ao paraíso Do seu filho a voz Com violão e voz Eu digo, predigo Que meu mundo tá perdido Sem você Aqui Sem você Mary E a verdade É que ninguém sabe Qual é a verdade Por trás da humanidade O que sabem É que vem mais tarde Vamos destruir o mundo por completo E domina a morte Domina a morte Mary Amor É que vem mais Amor 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 Amém.